Os aprovados são pessoas que integraram três coisas Conteúdo, disciplina e método Então o que significa isso? O conteúdo é dado pelo edital, você não interfere no conteúdo Se você está começando, o edital é a lei do concurso Então quando vai ter concurso para auditor da Receita Federal, para juiz do trabalho Para técnico de um tribunal regional federal Para oficial de justiça de um tribunal de justiça Quando nós temos um concurso desse, o que acontece é a publicação de um edital Que são as regras do concurso E nesse edital tem o conteúdo programático, aquilo que você vai precisar estudar Então isso é muito óbvio para muita gente Mas o que você precisa entender é que essas pessoas que foram aprovadas Elas conseguiram assimilar todo o conteúdo dado pelo edital Ou pelo menos a parte mais importante do edital Que foi o suficiente para que a pessoa fosse aprovada Então o conteúdo, do conteúdo você não vai fugir É ele que você vai ter que enfrentar, é ele que você vai ter que aprender O conteúdo precisa ser assimilado com a ajuda de um método E é aqui que eu entro, porque eu sou o criador do método comoestudar.com.br Então o nosso conteúdo você vai encontrar em dois sites No site comoestudar.com.br e em breve no site comoestudarpraconcursos.com.br Comoestudarpraconcursos.com.br Então você precisa de um método Agora você também precisa de uma coisa Que é a disciplina A disciplina é algo seu A disciplina tem a ver com a sua força de vontade Agora o método também vai te ajudar a se disciplinar O método também ajuda a potencializar a sua disciplina Então o método é o caminho percorrido com disciplina Para aprender o conteúdo e consequentemente ser aprovado no concurso dos seus sonhos Muito bem, e o método precisa integrar três elementos Estratégias, táticas e técnicas de estudo Neste momento eu não vou falar das estratégias, das táticas e das técnicas de estudo Porque você já tem um outro vídeo meu Onde eu exploro de forma detalhada Todas as estratégias, todas as táticas e todas as técnicas Eu explico o que são as estratégias Qual a natureza das estratégias Qual o tipo de prazo que as estratégias tratam Depois explico qual é a natureza das táticas Qual o tipo de prazo que as táticas tratam E depois faço o mesmo com as técnicas Então isso você tem em outro vídeo aqui no meu canal Ou aqui mesmo no curso Como Estudar Ok? Mas você precisa de um método com estratégias, táticas e técnicas Sem um método você é como um balde furado Imagina que você coloque o seu conteúdo, a sua água num balde furado A água vai toda embora Então o conteúdo precisa de um método que segure Segure tudo aquilo que você aprendeu Então o conteúdo é aquilo que você coloca dentro de um método Dentro de um receptáculo O método é aquilo que vai te ajudar a receber o conteúdo E armazenar esse conteúdo com mais duração Com mais permanência, com mais eficiência Beleza? Então vamos lá Agora eu vou começar a dar pistas muito práticas pra vocês Porque toda essa história das estratégias, das táticas e das técnicas Estão tratadas em outros vídeos aqui do canal e aqui mesmo do curso Então eu vou começar a dar pistas muito práticas pra vocês Então eu vou começar a dar pistas muito práticas pra vocês Então eu vou começar a dar pistas muito práticas pra vocês